E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. O presente tá do lado, então o futuro tá aqui. Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC. Você é o futuro, então é coerente. Então olá no meu olhos que tem a morte na sua frente. Tem a morte na minha frente. Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha esposa. Tiva a morte da vida. Ei, 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 ei. Ei, dois, um, e... Eu já perdi na semana passada por isso que agora que eu vou te explicar. Você fala no meu Deus aqui, você sabe que na sua mente eu vou te matar. Eu que sou a morte e eu tava nas suas costas. Agora eu tô na frente que eu voltei pra te buscar. Pode voltar pra buscar. Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar. Viraram me matar e vários tentaram. Liga lá pro meu poder e pergunta quantos tentaram. Vem pra cima. Vem pra cima. Tentaram te bater, por isso que já não viu. Vou rimando aqui no trap, eu vou back over through. Perguntar quantos tentaram. Isso já não viu, eu não ligo pra quem. Tentou porque nem fiz e conseguiu. A Levinsky conseguiu matar esse MC. Se tivesse conseguido, eu não estaria aqui. Sabe por que minha parceira, você sonha. Parabéns, hoje você conseguiu. Passar vergonha. Você também é louco. Você já não é o mesmo de 2018. Mas você já não é só aqui, assim. Eu vou fazer de minha vida até o fim. Você tá ligado, não é o governo do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio. Pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O Jânio se arranca, mas não absorve o conteúdo. Essa é a parada. Não absorve o conteúdo, até porque não vai ler de nada. Meu nome é você que esconde. Não só de 2018, eu tô no regional. Você tá aonde? Você tá ligado, olha só, assim, caô. Você tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço o meu papel. Você tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Derrubo o negócio, sorri de papel. Se fosse qualquer que teria uma vergonha. São pessoas, olha o correu. Demorou. Eu já dei um pão no superfessor. Eu vou passar no oração, esquece. Pede continuência pro seu mestre. Calma, calma, esse é um detalhe. Eu vou aqui, mano, se perdido. Que morrem pra eles. Eu te falo, me ingressam de um escale. Sou eu lembrado na história. Você é o velhinho do freestyle. Não dá um voz. Calma, igual. Quem trouxe o título pra nós? Olha, calma. Pini. Pini Chui. É fraco, hein? Não atacou, então eu ataco. Olha a rima, a bagunha é louco. Aqui na rima, tomou patato. Olha o grande, bagunha é louco. Hoje o calvão acordou cedo. Um monstrão, uma calvoela da aldeia. Na frente do calvão é um menininho com medo. Olha agora, vejo no seu olhar. Eu posso até gravar. É tipo a rima, não matei você na primeira. Segunda, vou te estravar. Mas o que nós faz? Tá ligado que parceiro? Calma, tá te espancando. Eu só errei na primeira. Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo. Sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo. Um dia pra compensar o seu seis dias de vagabundo. Você vai dar nada, mano. O que é que não é capaz? Se acordou cedo, mas volta pra tua casa. É tarde demais. Quando eu tô vivando, meu mano, eu sou empírico. E a dinâmica com o ataque, ataque, velho. O ataque que você vai ter é cardíaco. Ei! Sabe que isso é R.A.B. Tô rimando o meu pra C.B. Você falou de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, é cardíaco. Isso incomoda. Não emociona. Eu ganhei do cara até me salvo que é o mais foda. Mas assim, o bagulho é louco no fim. Tá ligado o recado, seu ignorante. Não bate de frente ali. Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha que vai vestir mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. É o que eu vou dizer no acidente. Você vai tomar um palco no flagrante. Se uma ideia contra mim aqui, nunca bate. É a arte de você, mas é o forjante. Ei! Você sabe, mano, que isso aqui mede caderno. Já que não há mais considerações nenhuma. Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno. Ei! Você tá ligado que eu faço improvisação, mano sério você é um sem noção, já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação. Ele tenta forjar um assunto, comigo não dá porque eu sou do trilho. Primeiro ele fala de inferno, daqui a pouco ele fala de filho. Tá ligado o bagulho é louco, o Alacantia é meu parceiro. Essa linha de minto você ganhou, mas se resolve no terceiro. Falo de inferno e falo de filho, nessa ser pereceu. Falo de inferno e falo de filho, pois foi no inferno que o meu filho nasceu. Sabe tudo, eu só faço o meu papel. O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno, mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu. Criativa, tenho que te desafiar e meu mano quebro você junto com a expectativa. Infelizmente, o Johnny é o MC, que ele sempre fica no classe. Todo mundo veio sem rimar e você mandou um pau logo na primeira fase. É triste, acontece e existe, coexiste o Big Mike Beach. Olho na sua cara e te bato, eu te mostro que cê tem limite. Cê tá no torre agora e você agora tá voltando. Nas antigas eu te assistia, hoje eu sou o cara que te ademassando. Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua. Você sai falando demais, Big Mike e se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão, tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que tudo parece minha tia. Fico pensando maneiro, mas não sei perder as tia. Vou te botar pra dormir e tu só vai acordar meio-dia. Eu só acordo meio-dia, mas sua rima é decorada. Cê fala de meio-dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e como de porrada. Eu pareço satia lá com o Bigão igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio dia é a hora que ele vai almoçar, meu mano, porque ele falou na rima. Então meio-dia é a hora que o Bigão fale em um restaurante da esquina. Me não fala de graça, Bigão, tá ligado que eu mando sem gracinha? Escolha a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu to parindo o que? Cê não tá vendo o que que tá acontecendo? Graças a parte eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago bem, eu vou comer mesmo, foda! 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 É triste a quentinha, é triste o quentinha. É triste o seu fim assim. Que que foda, você fala do meu amor. Você só fala quando o moço é pagueiro e pra mim. Entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando tem que comer pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho esse mesmo meu mano, sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo mas não fica triste, eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim, só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim Eu disse que te assistia Johnny, eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser um MC gordão do que ser um MC olho gordo Porra meu mano, cê sabe que agora eu não me explodo Se você é gordão, é porque tu é olho gordo Cê sabe eu falar pra tu meu mano, você tá até de brincadeira Sabe que é verdade, sua coroa colocava cadeado na geladeira Uma salva de palma Matos MC, taca o fogo até no anjo pois Independente, hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa, sei esse de mágoa porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar aqui agora nessa boca no cabaço Hoje até falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês, tô roubando pra roubo, jaguejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço, não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes sou necessária pra mim nunca vai jaguejar Não vai ser conta você, conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender Eu errei de novo, cê falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar leão em fundo, tô nesse jogo Você perdeu o jogo, você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que é o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai perder, já te ver Porque eu que decidi os meus sete erros Tá em calo, tô na última feira, sem vontade O Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim, não te batia, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado? Tudo aqui eu sigo o meu caminho Eu tenho eu, tá bom pensar Por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que esse presente Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e comprou com uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem pra calar a sua Vem, vou bater em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do medo Joga o jogo, valei no game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rapaziada, tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou